Música Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Vamos para ela, segundo livro dos reis, capítulo 2 Glória a Jesus Muitos amigos, muitos companheiros Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Todos os pregadores, pregadoras que já ministraram Que Deus em Cristo seja louvado pela vossa vida Aos muitos amigos, irmãos, aqueles que nos mandaram muitas mensagens no dia de hoje Algumas ligações, não consegui responder a todos Mas obrigado pelo carinho Muitos torcem contra, mas muitos torcem a favor, amém? Deus abençoe vocês Capítulo 2, a partir do verso de número 8 Todos acharam? Glória a Deus Ainda escuto o barulho de algumas páginas Deus abençoe canção e louvor Eu orei muito e oro com os hinos de vocês Diz assim a palavra do Senhor Versículo 8 a seguir Então Elias Tomou a sua capa E a dobrou e feriu as águas As quais os dividiram para os dois lados Passaram ambos Sucedeu o que? Sucedeu o que? Havendo eles passando Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço que haja porção dobrada De teu espírito que está sobre mim E disse Coisa difícil Pedistes Se me vires quando for tomado de ti Assim te fará Porém se não Não se fará E sucedeu que indo eles Andando e falando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho A minha atenção e a sua Recairá no verso 9 Uma expressão de duas palavras Que diz assim Porção dobrada Será que dá para você repetir? Vamos lá Um, dois, três Porção dobrada Mais uma vez Porção dobrada Para ficar gravado Porção dobrada É isso que você veio buscar aqui Essa noite Vamos nos assentar Para ver o que Deus tem Para falar conosco Neste lugar Meus queridos e amados amigos Nesta oportunidade Ímpa e singular Que o bondoso Deus Traz para nós Nós temos a noção A ciência Que Deus quando marca Um evento como este Não fica registrado Somente nos dias odiernos Mas quando Deus marca Um evento como este É para marcar Para ser sentido Para a eternidade Todos nós temos a ciência Que a Bíblia Sagrada É a única fonte de vida De esperança De paz que nós temos Todas as vezes Que abrimos a Bíblia Sagrada Ouvimos a voz de Deus De uma forma pulsante Vemente Vibrante Ao nosso coração É por isso Que fizemos menção De ler o texto Que está dentro Do rol da história De Israel Todos nós Temos a ciência E a convicção Que aqui está Terminando um período E começando Um novo período Profético Aqui está Elias E Eliseu Da bem da verdade Para se falar Do fim Temos que iniciar Pelo início Por isto Nós vamos fazer Um panorama histórico Para lembrarmos Sobre A história De Elias Por isso Que nós vemos Ao longo Da Bíblia Sagrada Tudo aquilo Que Deus Menciona Acerca de Elias Elias não está Catalogado Nos profetas Maiores E menores Da Bíblia Sagrada Mas Elias Está dentro Dos rol Dos profetas Mais importantes Da Bíblia Sagrada Elias não está Dentre Isaías Jeremias Ezequiel Daniel Osé Joel Amoz Obadia Jonas Miquel Naum Abacuque Sanfonias Ageus Zacarias E Malaquias Mas Elias Conta-se a sua história E a sua história Está gravada Dentro da história De Israel A história de Elias Ao lembrar dela Nós lembramos Da história Atrelada A história De Acabe E Jezabel No capítulo 16 Do primeiro livro Dos reis Nós denotamos E percebemos Que Acabe Filho de um ri Começa a reinar Em Israel E quando ele Começa a reinar Em Israel Diz a Bíblia Que ele reina A partir do 38º ano Do rei Asa Assim fazendo saber Da história Do povo De Israel Quando se divide O reino do norte E o reino do sul Todos nós Somos sabedores Que quando Israel Larga a teocracia E vai para a monarquia Israel agora Vai passar Por um período De tempo Este período De 120 anos Entre Saúl Davi E Salomão Este período Se passa Todo o reino unido Mas a partir Da morte De Salomão Assume Roboão E diz a Bíblia Que quando Roboão Assume Agora se divide Reino do norte Capital Samaria Reino do sul Capital Jerusalém Logo o reino do norte Teve 19 reis Oito famílias 209 anos Se passaram Todo este tempo O reino do norte Sai da direção De Deus Sai do propósito De Deus E a partir daí Quando eles saem Deste propósito Logo se percebe Uma intervenção Direta do próprio Deus Porque tem coisas Que acontecem Muitas pessoas Pensam Que vai terminar Até o fim Da sua vida Começa errado Vai terminar Errado Começa errado Vai terminar Errado Só que eles Não entendem Que quem controla A história É o Deus De Israel Então quando Deus resolve Intervir Ele resolve Apresentar O profeta Pastor Por que o profeta O profeta Diz a bíblia Ele tinha um ofício Diferente do sacerdote O profeta Ele tinha um ofício Diferenciado Por que? Porque o sacerdote Ele ouve o povo E transmite pra Deus O que o povo Pensa Mas o profeta Ouve a Deus E transmite pro povo O que Deus define Então o profeta Vai a partir daí Mencionar Tudo O que ele vai Querer Que ele faça Segundo a sua ordem Deus Vai levantar Um profeta Talvez alguém diga Quem era Elias? Elias Tisbita Um dos moradores De Gileade Ninguém conhecia O seu nome Ninguém sabia Quem era Elias Ninguém sabia Mencionar De onde ele vinha Não importa isso Porque antes De aparecer O seu nome Tem que aparecer O teu propósito Antes de alguém Mencionar O que você é Tem que falar O que Deus Faz por você Então a bíblia Vai nos dizer Que o profeta Vai ser levantado Perceba Tisbita Não é o sobrenome Tisbita É da terra De Tesbe Uma cidade Desconhecida Mas a localidade Diz a bíblia Que é Gileade Já vem na tua mente O bálsamo De Gileade Então a gente percebe Um paradoxo Porque lembrar Do bálsamo De Gileade É lembrar Da cura Logo Elias vem Para confrontar Isto parece Ser um paradoxal Um contraste Imenso Por quê? Porque o contraste É Quem quer Confronto Não está Para apaziguar Nada Não está Para trazer Cura Nada Engano Seu Porque aquilo Que te confronta É aquilo Que te muda Aquilo Que te fere É aquilo Que não te faz Morrer Pastor O que o senhor Está querendo dizer Deus te trouxe Aqui para te dizer Está te ferindo Mas está te mudando Está te ferindo Mas está te transformando Está te ferindo Mas está alterando O seu caráter Por isto Que muitas Pessoas Percebem Que Elias Está sendo Levantado É importante Dizer Que Elias Vai para o palácio E quando eu falo Sobre o palácio Talvez alguém Diz assim Isto é Uma atitude Nobre Elias vai estar Num palácio Mas se tratando De Acabe E Jezabel Existia 450 Profetas De Baal 400 profetas De Azera E ainda assim Existia alguns profetas Que tinham se vendido Para Acabe E para Jezabel Mas Elias Está se apresentando E talvez alguém Pergunta Não é perigoso Para Elias Não é perigoso Elias se corromper Não é perigoso Elias se vender Não Porque tem coisas Que tem preço E outras tem valor Tem coisas Que você não pode Colocar preço Porque tem valor E tem outras Que você não pode Colocar valor Porque tem preço Tem pessoas Que venderam Seu ministério Sua chamada Sua vocação Porque tinha preço Mas o sangue De Jesus Nos mostra Que o nosso preço Já foi pago Na cruz do calvário Tem muitas pessoas Aqui que precisam entender Enquanto nós estamos Aqui nesta noite Deus está te dizendo Eu te dei um valor Para você defender Defenda a tua casa Defenda teu ministério Defenda a tua chamada Enquanto eu estou pregando aqui O Espírito de Deus Está dizendo Enquanto você defender O que eu te dei Eu vou valorizar O que você tem A Bíblia vai dizer Que Elias Vai se levantando Vai se erguendo E quando ele chega No palácio Duas referências Elias nos traz A primeira referência Ele diz O Deus de Israel Está vivo A segunda Em cuja presença Eu estou Então a primeira É essa O Deus de Israel Está vivo Porque por muitos anos No reino do norte Eles adoraram A Baal Eles adoraram A Zera Eles adoraram A poste Zidro Mas chega o profeta Para dizer Eu vou mostrar O Deus Que tem que ser adorado Pastor Qual é a nomenclatura De Deus Ele é Jeová Jirei O Deus provedor Jeová Rafa O Deus que cura Jeová Sabaote O Senhor dos exércitos Jeová Nissi O Senhor é a nossa bandeira Jeová Tinissequenum O Senhor Justiça é nossa Jeová Nicabisquim O Senhor é a nossa santidade Tem gente Que tem que entender Que o único que merece glória Está em cima Ele manda Ele pode Ele tem Levante a tua mão Que eu vou liberar uma palavra Você não tem Mas ele tem Você não pode Mas ele pode Você não é Mas ele é Ele é o Deus Aleluia Elias está nos dando Algumas referências A segunda Em cuja presença Eu estou Olha que interessante Porque quem se apresenta Diante de Deus Pode se apresentar Em qualquer lugar Quem se apresenta Diante dele Se posta Diante dele Coloca a boca No pó Diante dele Não tem macumba Que te pega Não tem mandinga Que acaba com a tua vida Não tem oração Contrária Que te trava Porque enquanto Ele está na tua frente Ele diz Eu sou Eu sou Aleluia Elias está Aproveitando A oportunidade Porque Necessidades Ocasionam Oportunidades E Elias está Nos ensinando O princípio Que princípio é isto Pastor Está nos ensinando Aumenta teu nível Que Deus te dá As oportunidades Enquanto você entender Que Deus tem um controle De tudo nas mãos Nada vai passar Sem que ele faça O que ele te prometeu Enquanto eu estou pregando aqui Eu estou pregando para homens Para mulheres Que tem que entender O que Deus vai fazer Na tua vida Vai superar As suas expectativas Deus sabe Como ele faz Elias está Se apresentando Eu não vou me ater Me aqui A profecia Mas você sabe Muito bem Que depois De Elias Profetizar A Bíblia diz Que Deus Manda Elias Se esconder Parece que Deus está dizendo Para Elias Se esconde Para você Sobreviver Se esconde Para eles Não te matar Parece que Se alguém Ovisse isso No dia de hoje Talvez Não entenderia Mas Deus Está dizendo Talvez para a geração Do confete A geração Dos fogos De artifício A geração Que só gosta De postar Tudo que come Tudo que vive Tudo que anda Onde vai É para essa geração Que Jesus está dizendo Que o Senhor está dizendo Que o Espírito Santo Está dizendo Esconde-te Porque não vai acabar Com você Antes que o teu ministério Comece Antes que a tua chamada Venha Esconde Para escapar Pela tua vida Deus está dizendo Para alguém Aqui nessa noite Vai começar O que eu tenho Mas primeiro Se esconde Se esconde Se esconde Aonde pastor No ribeiro Pastor Isaías No ribeiro De queridos Duas afirmações De Deus Queria-te E sarepta Queria-te Lugar de cortar Lugar de ajuste Sarepta Lugar de fundição Lugar de fundir Pastor o que quer dizer isso? Deus está querendo Colocar Elias Na forma deles Quer ser profeta Entra na forma De Deus Quer ser usado Entra na forma De Deus Quer ser instrumento Entra na forma De Deus Deus está dizendo Para alguém Enquanto tu tiver Na forma Que eu tenho As coisas vão começar A acontecer Entra Elias Cláudio Ajuste Corte Lugar de fundição Deus está Preparando Elias Porque Deus mandou Elias Se esconder Para não morrer Porque o lugar Que Deus esconde O diabo não acha O lugar que Deus esconde Ninguém te mata Ninguém te destrói Eu estou liberando Uma palavra aqui Para a escola bíblica De Betim Nesse sábado à noite Deus tem algo especial Para começar a fazer A Bíblia diz Elias S Ao ribeiro Que está de fronte ao Jordão Guarde essa informação Jordão Ribeiro Que está de fronte Do Jordão É um período Vai passar Pelo Vai passar Pela cidade De Sarepta Mas vai chegar O tempo De Deus dizer Para Elias Está na hora De se apresentar De novo Tem alguém Que já entendeu Porque Deus Manda esconder Mas também Manda se apresentar Deus manda se esconder Mas também Deus manda se apresentar Porque queria Te Sarepta Na geografia Está embaixo Mas Deus está dizendo Está na hora De sair de baixo Eu vou repetir Para alguém entender Está na hora De sair de baixo Está na hora De sair de baixo Está na hora De sair de baixo Eu não vou parar Enquanto você não entender Está na hora De sair de baixo E ir para cima Está na hora De sair de baixo E ir para cima Quando você está embaixo Está escondido Mas quando ele te manda Para cima Ele fala Te apresenta Para que que ele vai Se apresentar É nobre A oportunidade é ímpar Sim Porque ele vai Se apresentar Diante de Acabe Porque segundo Abadias Acabe Apertou Todos os reis Para dizer Cadê Elias Aonde Elias Se escondeu Ele está aí Ninguém achou Mas chegou a hora De Deus dizer Não é Acabe Que te acha É você Que acha Acabe Te apresenta Para ele agora Levante a tua mão Que eu vou liberar Uma palavra Deus está dizendo Para alguém Se prepare Para passar Lá naquela rua De novo Lá naquele beco De novo Lá naquela viela De novo Lá naquele lugar De novo Tinha gente Que está dizendo Se eu achar Eu mato Se eu achar Eu destruo Se eu achar Eu acabo Mas Deus te trouxe Aqui para te dizer Não é eles Que vão te achar Mas é você Que vai achar Ele Passa por lá De novo Enquanto Acabe Procurava Não achou Chegou o tempo A notoriedade Na vida de Elias É esta Qual é? Monte Carmelo Te apresenta Porque é no monte Que nós vamos nos encontrar Está tudo preparado E eu não vou entrar Aqui nas minúcias Do desafio Do Monte Carmelo Mas eu quero Vos lembrar Que os 850 profetas Os postes ídolos Estavam clamando Mas quando Elias Teve oportunidade Elias olhou para o altar E quando ele olha Para o altar Quebrado Porque eu vou te dizer Uma coisa Uma verdade Goste quem quer Eu gosto Quem não quer Postes ídolos E profetas De postes ídolos Não sabe Mexer com o altar Não sabe Manusear O que tem no altar Não sabe Montar Altar E eu vou te dizer Um detalhe O altar Está quebrado E o Deus Está continuamente Profetiza mais E Deus está dizendo Está na hora Eles vêm de novo O fogo Ardendo Sobre O altar Está na hora Está na hora Está na hora Profeta Tem fogo Tem fogo aí Tem Tem fogo aí Tem 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 Deixa Deus olhar Teu altar Para ver Se a chama Ainda está Não se apagará O pavio Que é fomega Ainda tem Elias está olhando Para o altar E ele só repara o altar Perceba um detalhe Elias está reparando o altar Para o altar Está do jeito Que Deus quer Quer que o fogo desça Deixa a tua vida Do jeito que Deus quer Quer que o fogo Venha de novo Deixa a tua vida Do jeito que Deus quer Fogo estranho Não é para o teu altar É fogo de Deus Que tem que descer de novo Deus está dizendo Para alguém Aqui nessa noite O fogo Que eu vou acender Em você Ninguém Vai conseguir Apagar Elias repara o altar E a Bíblia diz Que quando Elias Reparou o altar Ele orou E fogo do céu Desceu Você conhece A história Mata-se Os profetas De Baal E de Azera Mas no mesmo Instante Que Jezabel Fica sabendo Manda uma ameaça E o profeta Corre Profeta que corre De ameaça Está dizendo Para o inimigo Eu estou correndo Porque eu estou Sofrendo Quer criticar Quer criticar Elias Hoje não vai ser O dia Quer acabar Com a chamada De Elias Hoje não vai ser A hora Quer acabar Com aquilo Que Elias fez Hoje não vai ser O dia Porque tem dia Que a gente Corre mesmo Tem dia Que a gente Foge E está se Escondendo Mas a Bíblia Diz assim Que Elias Fugiu E quando ele Foge Encontra um pé De zimbro Deita E dorme Aí vem o texto E um anjo Olha para o teu irmão Que está do teu lado E diga aí Esse anjo Está aqui nessa noite Diga para ele E um anjo Olha o artigo Um anjo Entenda uma coisa Preparou o pão Cozido na brasa E água E eu achei interessante Pastores Eu achei interessante Porque diz a Bíblia Diz a Bíblia Que Obadias Cuidou de dois grupos De cinquenta profetas Com pão E com água E Deus está mostrando Uma lição para Elias Porque se Obadias Cuida com pão E com água Deus cuida Com pão Cozido na brasa E com botija de água Pastor Por que o senhor Está dizendo isso? É porque o cuidado De Deus Sempre vem com brasa Eu vou repetir O cuidado De Deus Sempre vem com brasa Ei crente Frio Gelado Morno Ei congelado Hoje não é teu dia Hoje é dia De brasa Acendendo É brasa É brasa É pão cozido Na brasa E botija de água Ei Ei profeta O anjo E a Bíblia diz Senhores Que anjo Preparou a comida Elias comeu Pastor Zé E deitou e dormiu Porque é um anjo Aí vem de novo Mas o texto diz que não é um anjo É o anjo Eu vou repetir Não é um anjo É o anjo É o anjo Isto aqui É um ato teofânico No antigo testamento Manifestação de Cristo Porque se um anjo Elias brincou e dormiu Agora chegou ele Acabou a farra rapaz Levanta e come Que o caminho é longo Levanta e come Que o caminho é longo Você já brincou muito Já viu anjo Já viu arcanjo Já viu bola de fogo Mas continua do mesmo jeito Mas hoje ele chegou aqui Pra dizer Hoje a história não é com anjo Hoje a história é comigo Hoje a história não é com anjo Hoje a história é comigo Ele chegou pra resolver Ele chegou pra resolver Levanta e come Levanta e come Levanta e come Levanta e come Levanta Oh meu Deus Eu tô sentindo graça Eu tô sentindo um sangue Esse altar tá fumegando Porque quem nasceu no fogo Vai subir no fogo Quem nasceu no fogo Tem fogo acesso Tem 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 Levante a tua mão Isto Coloque a mão no ombro do irmão E diga pra ele Tem fogo ainda aí? Diga tem 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 fogo ainda? A comida de hoje é pra você andar Quarenta dias e quarenta noites Ninguém vai te parar Ninguém Ninguém Oh meu Deus Tem um acreditando ali Deixa eu ver Tem outro acreditando Oh meu Deus Lá na galeria também tem Tem pão na brasa hoje Tem pão na brasa hoje Tem pão na brasa hoje Come 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 Desse pão Come Come dessa palavra na brasa É na brasa É na brasa É brasa pra te aquecer E água pra te limpar Come Cadê aqueles que são batizados com o Espírito Santo? Cadê os que tem língua estranha na boca? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse anjo tá passando aí Tá passando aqui Tá passando aí Eles Eu vou dar um minuto pra você adorar Vai Eu vou dar um minuto pra você adorar Tem palavra que é cozida na brasa meu filho Tem palavra que é cozida na brasa Na brasa da oração É esse pão que ele quer te entregar hoje Hoje Segura um pouquinho A Bíblia diz Que quando Elias comeu Pão cozido na brasa E bebeu da água da botija Andou 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 Eu vou repetir Andou Eu vou repetir de novo Andou Porque tem gente que tava achando que você ia parar Mas com essa comida meu filho Ninguém te para Ninguém te segura Eu tô liberando uma palavra pra alguém aqui hoje Você nasceu pra vencer Come Pão Anda Anda Deus estava dizendo Eu caminhei com você Desde o dia que você comeu a comida Até chegar aqui Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não te abandona É você que acha que ele não tá com você É por isso que eu comecei a entender Deus está dizendo Deus está dizendo Aproxima hoje Aproxima hoje Aproxima hoje Chega mais perto hoje Chega mais junto hoje Essa vontade de parar Você vai ver que vai sumir Volta pelo teu caminho Os questionamentos de Elias é esse Só eu fiquei Só eu posso E Deus está dizendo Volta pelo teu caminho Se você entender No dia Que Elias fugiu de Jezabel A Bíblia diz que ele deixa um osso em Bet-serba E continua a caminhada Ele abandonou um Mas quando Deus manda Elias voltar Deus manda Elias pegar Pega o que o profeta carrega O que o profeta carrega? Azeite Eu vou repetir Azeite Pega o que o profeta carrega Azeite E você abandonou um Agora eu vou te dar três Um de Azael Rei da Síria Um de Jeú Rei de Israel E um de Eliseu No teu lugar Quanto mais você querer fugir Mais aumenta a sua responsabilidade Quanto mais você diz Não quero Não posso Não vou Deus está dizendo Está aumentando a sua responsabilidade hoje Três Pega o que o profeta tem Azeite Por que azeite pastor? Porque o profeta leva a unção Eu vou repetir Porque o profeta leva a unção O que o Senhor está querendo dizer com isso? A unção está sobre o profeta Lembra do Salmo 133 Quão bom e quão suave é Que o óleo desça Sobre a cabeça Sobre a barba Sobre a gola Sobre as vestes E sobre a orla de Arão Sabe o que quer dizer isto? A unção Sempre está sobre nós Está sobre a cabeça Que é Cristo A barba Os apóstolos A gola A igreja primitiva As vestes A igreja contemporânea E a orla A igreja do arrebatamento Eu acredito na igreja Que ainda tem unção Eu acredito na igreja Que ainda tem unção Eu acredito na igreja Que ainda tem unção Olha para alguém Que está do teu lado Pergunta a ele Vai mostrar unção hoje Ou vai deixar para amanhã? Cadê o som que está em você? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Crente cheio de unção Crente cheio de óleo Isso minha filha É isso aí Quem tem o céu Mostra que tem Mostra que tem Mostra que tem Cadê o azeite? Cadê o azeite? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O azeite Está brotando Eu lembro de um dia Em 2009 Isso aconteceu Eu trabalhava Numa multinacional Nessa cidade A Fiat Automóveis Eu me lembro muito novo Casadinho de pouco Quatro anos de casado E Deus falou comigo Vai fazer minha obra Eu quero que você faça minha obra Eu falei Senhor como é que eu vou cuidar da minha família E Deus diz Larga que eu cuido Larga o serviço Sai de lá Não pega essa experiência minha E faça isso com você Cada um Deus chama de um jeito De uma forma E Deus falou comigo Eu tinha um cargo de chefe ali Muito novo E tinha uma projeção grande Eu me lembro que O meu chefe superior Que estava a mim Ele me disse Rapaz Nós não vamos te mandar embora Se você quiser Se você quiser que a gente te mande embora Você faça uma carta De próprio punho Escreva pra gente Te mandar embora Eu sabia que eu estava perdendo Todos os meus direitos Quando eu fiz aquilo ali Eu chamei minha esposa Um dia anterior E disse a ela Estou fazendo a carta E estou pedindo demissão da Fiat De duas crianças pequenas E ela disse pra mim Se Deus falou contigo Eu estou contigo Eu disse a ela Então eu vou fazer a carta No outro dia Pela manhã Eu fiz a carta Entreguei meu líder Ele pegou a carta Guardou na gaveta E não me mandou embora Passou uma semana Duas semanas Três semanas Quatro semanas Um mês e meio E Deus falou comigo Chega nele E fala o motivo E eu disse a ele Deixa eu ir Porque tem almas Me esperando lá fora Eu preciso pregar a palavra E eu me lembro Que quando eu falei Isso com ele Ele abriu os olhos Arregalou os olhos Tremeu todo Ficou branco E ele diz Eu não sabia Que esse era o motivo Eu achei que você teve Uma proposta melhor E eu disse Realmente tive Porque eu perco aqui Mas eu ganho lá E ele falou comigo assim Então vai Eu fui Passou uma semana Duas semanas Todo pregador itinerante Sabe do que eu vou dizer agora Agenda lotada Eu falei Deus eu vou pregar a palavra Duas semanas depois Me deu uma paralisia Do meu lado direito Eu fiquei com meu rosto Todo torto E eu falei com Deus Deus como é que eu vou pregar a palavra E ele disse pra mim Você não queria pregar Então vai desse jeito mesmo E eu fui pregando E eu lembro que eu chegava Nos congressos Pra pregar O povo ria né Que o povo gosta Diz O povo ria Boca torta Lado do rosto Todo torto E eu pregando 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 E eu virei pra minha esposa Eu falei Não tem como pregar Como é que eu vou pregar desse jeito E ela falou assim Eu vou contigo Mas não para Eu disse Então se você vai Vamos junto Toda agenda Ela estava lá De pequena a grande Ela estava lá E eu me lembro Que um dia Eu não tinha parado De pregar Mais de um mês Pregando daquele jeito E quando eu comecei A pregar E eu pregava Sobre o azeite E eu me lembro Como se fosse hoje Enquanto eu pregava Eu vi um varão de branco Com uma botija de azeite Caminhando em minha direção Talvez você não acredita Mas eu ainda creio nisso Enquanto aquele varão de branco Chegava até a mim Eu continuava pregando E naquela visão que eu tinha Ele subia até o altar E quando ele derramou Sobre a minha cabeça Eu sentia Como dentro da minha cabeça Descendo o óleo E quanto mais descia o óleo Os movimentos do meu rosto Movimentava de novo E quanto mais eu via Que movimentava Mais eu pregava Porque eu sinto Que o azeite Vem de Deus E quando Deus te chama Ele vocaçona Levante a tua mão Porque enquanto eu orava Esta tarde O Espírito de Deus me disse Eu tenho uma porção dobrada Para derramar sobre eles hoje Só quem quer Esse agente Levante a tua mão Você que quer Você que quer isto Levante o mais alto Que você puder Isto Porque o Espírito de Deus Me deu autorização Agora E enquanto eu estou Liberando esta palavra O azeite vai começar A descer Vai começar A descer Eu vou contar Até três E esse azeite Está sendo derramado E vai encher você Agora Um Dois Três Recebe 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 Aumenta a tua glória Aumenta a tua glória Vai Aumenta a tua glória Vai Aumenta a tua glória Vai 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 te encher 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 É hoje 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 Azeite quente Azeite quente É sabe, é sabe, é sabe Aonde tem um profeta, aonde tem uma profetisa Deus está derramando azeite hoje É azeite de Deus É azeite de Deus É azeite de Deus Ele está aqui Ele está aqui Seja cheio 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 Azeite Fale pra mim Vamos deixar Azael E Jeú de lado Vamos pra Eliseu Elias vai encontrar com Eliseu E a Bíblia vai nos dizer assim Que quando Elias encontra Eliseu Eliseu está atrás da doze juntas de bois Mas Elias joga a capa E Eliseu diz Chegou a hora de sair de trás dos bois Eu me lembro de Gênesis 33 verso 14 Que diz assim No passo do gado E no passo do menino Eles iam caminhando Passo do gado Firmeza Não tem agilidade Velocidade mas tem Firmeza Passo do menino É ágil mas não tem Firmeza Se saltar hoje Maria Júlia Pra andar não tem firmeza Mas tem agilidade Você não consegue Porque o passo do gado é firme E devagar Tem gente que está indo muito ágil Mas não tem firmeza Daqui a pouco para Mas continua devagar Continua Um passo de cada vez Continua Não está com agilidade Mas está com firmeza Continua Está chegando o profeta Com a capa aí Continua Está chegando alguém Com autoridade ainda Para te tirar de trás dos bois Eu estou pregando Para vocacionados Aqui essa noite Que talvez você está De trás dos bois ainda Mas tem um profeta Chegando com a capa Para dizer Está acabando o tempo Dos bois Está acabando o tempo Dos bois Está chegando a hora De ser profeta Também Elias mata os bois A parelha, a madeira E faz churrasco E diz Eu quero isso também Chegamos no tempo Rio Jordão Chegamos no texto Que lemos Lembra que eu te pedi Para congelar Uma informação Ribeiro de Queria-te Jordão Porque tudo na vida São fases Tudo na vida São fases Tem fase Do ribeiro Mas tem fase Do Jordão Quem alimenta o ribeiro É a chuva Quem alimenta o Jordão É nascente Sabe o que Deus está dizendo Para Elias Elias Eu te levantei Para levantar alguém Porque eu não acredito Senhores e senhoras Que ministério É só para ter foto No cartaz Eu não acredito Que ministério É só para ter nome Reconhecido Eu não acredito Que ministério É só para alguém Te ver e dizer Deus te deu uma Mas ministério É para você levantar alguém Curar alguém Libertar alguém Estender a mão Para alguém Deus está dizendo Para Elias Elias Você vai Mas deixa outro Só que eu aprendo Muito aqui Para a gente Caminhar para o fim É porque Elias Vai ir Mas tem alguém Ficando e dizendo Eu quero O que você tem Mas eu não quero Só o que você tem Eu quero A porção dobrada Do que você tem Eu não quero Só fazer O que você faz Eu quero fazer Duas vezes melhor Sabe o que Deus Está dizendo Para você Você está sendo usado Para levantar alguém Muitas vezes melhor Do que você Tem gente Que você vai encontrar Ainda na rua Vai encontrar Em alguns lugares Altares Aonde você for E Deus vai dizer Você foi levantado Porque um dia Eu usei A tua voz Eu usei A tua mão Eu usei Os teus pés Levante a sua mão Geração eleita Porque hoje O Espírito De Deus Está dizendo Para você Existe uma porção Dobrada Preparada Aqui hoje A porção É dele A unção É dele O poder É dele Em uma porção Dobrada Fique de pé Comigo As mãos unidas Assim Com seu irmão As mãos unidas Isto Dê a mão O seu irmão Dê a mão O seu irmão Isto Dê a mão A eles agora A dupla Prepare Canção e louvor Prepare Que eu vou fazer Uma oração Agora Há uma unção De Deus Sobre nós Aqui nesta noite Eu sei Eu sei que você Veio aqui Muitos Vieram Para receber Uma porção Dobrada Daquilo que ele Veio te entregar E ele Está dizendo Para você Essa porção Dobrada Está preparada Essa porção Dobrada Está preparada Essa porção Dobrada Está preparada Mas a Bíblia Diz Que Elias Perguntou O que Que você Quer E ele Respondeu Porção 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 Me permita Você Elias Hoje O que Que você Quer O que Você Quer Você Já sabe Da resposta O que Que você Quer É verdade Então levante A mão unida Com seu irmão Aí agora Levante Isto Isto Esse lugar Vai tremer Aqui Vai ter Vidas Arrebatadas Aqui Vai ter Vidas Transbordando Na unção De Deus Aqui A unção De Deus Está muito Forte Vai descer Vai descer Um azeite Que você Ainda não Teve Vai descer Uma unção Que você Ainda não Recebeu Vai descer Algo Do céu Que você Ainda não Teve O que A poção Dobrada Prepare 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 Porque tem Dons espirituais Sendo distribuídos Aqui hoje Tem renovo Do céu Sendo distribuído Aqui Agora Tem o São De Deus Sendo distribuída Sobre nós Comece a pedir Aí agora Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Comece a pedir Poção Dobrada Poção Dobrada Poção Dobrada Poção Dobrada Isto 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 Rasga o céu Agora Vai 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 Isto Comece a pedir Para ele Só recebe Quem pede Só recebe Quem Só recebe Quem bate Só recebe Quem pede Então vai pedindo Isso Pede aí Abre a boca Lá na galeria Lá atrás Pede poção Dobrada Isto Vai Abrindo a boca Vai Abrindo a boca Vai Abrindo a boca Vai Abrindo a boca Deus Se é verdade Meu pai Que o Senhor Reservou Para esse povo Uma poção Dobrada Da assunção Eu te peço Um sinal Da tua glória Aqui e agora Aonde houver Um crente Que é verdadeiro Aonde houver Um crente Que está pedindo Está almejando Está carecendo Eu te peço Agora Envia A poção Dobrada Agora Vou levar a mão lá em cima Lá em cima Lá em cima Eu estou sentindo uma palavra profética Para liberar para você Em 2012 Em 2012 Eu estava no ginásio Onde nós costumeiramente fazemos A escola bíblica Eu me lembro que tinha acabado O recém-chegado do interior Estava no meio da arquibancada E o pastor E o pastor que pregava Dizia Um dia Você vai pregar Nesse púlpito aqui Isto há 10 anos atrás A profecia Se cumpre hoje Pastor O que o senhor está dizendo É da onde tu estás Deus vai te levantar também Deus vai levantar tua casa Deus vai levantar tua família Deus vai levantar tua vida Deus te trouxe aqui nesta noite Escute-me bem Tem pessoas que vieram aqui Você está afastada dos caminhos do Senhor Você ouviu os louvores Ouviu a palavra Uma chama queimou dentro de você de novo E Deus está dizendo pra mim Chegou o teu dia De deixar Deus reparar o teu altar De deixar Deus restaurar o teu altar A igreja de Betim é uma igreja que ama vidas São apaixonados por vidas E a ordem de Deus pra você nesta noite é essa Vem do jeito que você está Vem da forma que você está Deus está queimando hoje Essa chama no teu coração Pastor, o que eu preciso fazer? Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui na frente Arrume um jeitinho Arrume um jeito Saia do teu lugar e venha aqui na frente Porque eu quero orar por você Ajude, ajude Ajude Se a igreja aumentar o glória Pode aumentar Porque o primeiro já chegou Cadê o segundo? Jesus está te chamando hoje Vem Vem Dá um jeitinho aí Abre espaço Seja um evangelista aí agora Essa pessoa precisa tomar essa decisão Isso Vem do jeito que você está Vem Vem do jeito que você está Deus está Deus está te chamando Deus está te chamando Aumenta o glória Que as correntes estão sendo quebradas aqui hoje Vem 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 Sinalize aí pra mim Aonde os meus olhos não veem Aonde eu não estou conseguindo ver Sinalize E abra espaço Porque Jesus está salvando aqui nessa noite Vem Vem que nós estamos te esperando As correntes se quebraram Esta noite Meu coração é duro O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei No barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe naveguei Não vejo mais o mar Só Deus E eu adoro A minha vida é do Mestre Meu coração Sua vida é dele Sua vida é dele Vem logo O meu caminho Vem que ele está te chamando Vem Vem que ele está te chamando Vem Vem porque tem escorrentes sendo quebradas Vem A igreja aumenta o glória Porque está vindo Vem Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Ele me ama Ele te ama Ele te ama As grandes ondas vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Amendo glória Avändo glória Aceito Algo Amendo glória É meu coração Meu coração É do you Você não pode sair daqui sem tomar esta decisão O meu caminho, o meu caminho. Essa decisão é sua. Ninguém pode tomar por você, mas é sua decisão. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é meu coração é do meu mestre. Se o esposo não quer, vem você. Se a esposa não quer, vem você. Mas não deixa de vir, vem. Não deixa de vir, vem. Não deixa de vir, vem. Isso. Hoje Jesus está resgatando vidas aqui. Se tem glória a Deus na boca, então amende, porque está vindo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renove a minha pedra. Renove a minha pedra. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Vem, chama para fora. Ressuscita-me. Escute o que eu vou dizer. E eu entrego a palavra agora ao nosso pastor para ele orar por essas vidas. Existem duas vidas aqui. E você não pode sair daqui sem essa decisão. Você está se perguntando por quê? Hoje. É porque o amanhã não existiria para você. É hoje. Você vai tomar essa decisão hoje. E nós vamos orar por essas vidas agora. Eu não vou insistir. Porque seu tempo já está sendo proposto para que você venha aqui na frente. E Deus está te chamando. Na galeria ou lá atrás. Aonde estiver. Me ajude. Que nós vamos orar agora. Para hoje o tempo se vinda. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia. E Deus está dizendo para você. É hoje. Me ajude aqui. Quantas pessoas. Quantas pessoas. Está reconciliando. Uma. E vocês. É os dois. É os dois. Três. O quarto. Cinco. Seis. Sete. Você pode glorificar a Jesus. Nós vamos orar agora. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão. Isto. Estenda a sua mão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Do que eu falei. Ele chegou. Falta mais um. Falta mais um. Deus está dizendo. Hoje é a sua oportunidade. Não saia daqui. Sem ouvir essa voz. Que está te chamando. Nós vamos orar agora. Deus está te dizendo. É você. Você está se perguntando. Se é eu mesmo. Por que ele não ora ainda. É porque Deus está dizendo. Você pode ter quebrado a aliança. Mas ele não quebrou com você. Ele está te esperando. Aqui na ponta do altar. Esse altar para a tua casa. Se chama livramento esta noite. Esse altar para a tua casa. Se chama livramento. Vamos combinar assim. Quando ele chegar. A gente glorifica. Amém. Eu vou contar de 10 até 0. E eu oro. Eu não vou insistir mais. Ó. Ó. O que nós combinamos? Está chegando aí. E aí. E aí. Vem chorando mesmo. Minha filha. Porque Jesus está fazendo a obra. Está chegando mais. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Aqui é 1 ou é 2? É 2. 3. Então se nós tínhamos 7. Agora são 10 vidas. Aceitando a Jesus. Ora meu pastor. Queridos irmãos. Recebam a paz do Senhor Jesus. A pedido do nosso presidente. Eu estarei orando. Peço que vocês estendam as mãos para cá. Eu penso que devemos nos alegrar. Pois o que tem entristecido Deus nesses dias. Não é a multiplicidade dos pecados humanos. E sim a escassez de arrependimento. E nessa noite tem 10 vidas arrependidas em busca de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo teu filho. Nós recebemos essas 10 preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve o nome delas no livro da vida. Perdoa-lhes os seus pecados. Fortaleça-os em direção ao arrebatamento. E que eles não se desviem, ó Pai. Até que a trombeta venha soar. E juntos venhamos subir para contigo. Gozarmos por toda a eternidade. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. E a igreja diz. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E continue abençoando a família de vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma